e aí pessoal beleza tem mais um vídeo aí do battlefield 4 na multi play aqui eu vou cada equipe por si uma partida aqui só procurar a partida bem rapidinho que sabe bf4 rápido para achar a partida então vamos lá já entrei no servidor vamos ver qual o mapa cair o quarto vídeo da série de battlefield 4 espero que vocês estejam gostando aí transmissão pirata olha não eu não tinha trazido esse mapa ainda né vamos lá vamos ver o que eu consigo fazer nesse mapa o que eu agradecer a todos aí do canal todos que acompanham o canal muito obrigado né e é aqui já tô com no classe de assalto aqui eu tô com m4 16 tá me ajudando muito no jogo vamos ver aqui que ficou eu consigo fazer esse mapa não fui ainda quer dizer eu já fui já né só que eu não gravei vídeo e aí eu matei sem 4 é muito boa gente os bloqueando as coisas né nossa senhora vamos tomar toma e af filho da mãe e lá Essa arma tá muito boa Tá me ajudando muito aqui Nossa Eu bloqueei meu tiro aqui Já tô quase level 5 Essa arma me ajudando muito Tô jogando melhor do que quando eu tava jogando a K12 Beleza pessoal, vamos na frente, vamos bater Dessa vez eu consegui posicionar a câmera melhor Aí pra dar uma boa visão É sempre por sorte né Posicionar a câmera melhor na TV Essa arma tá muito forte Vai, 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 enche, 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 enche É bom o assalto porque tem os kits médicos e o desfibrilador né, você ganha pontos pra reviver os amigos também É bem da hora Mais um eliminado Quero agradecer aí Aos youtubers aí TruePlayGamer O RianTopGamer também Deixa eu ver aqui Mais que eu não tô lembrado aqui Mas tem muitos aí Me ajudou Hunter O Hunter também Hunter ADV Sempre comentando Sempre compartilhando Quero agradecer a todos vocês aí Do canal Todos os inscritos Em 110 inscritos O canal tá crescendo esse ano E espero que cresça mais e mais Quero divulgar um trabalho Para mais e mais pessoas Como vocês Sabem aí Eu já tô pesquisando aí Preços para a placa de captura Pessoal O meu objetivo esse ano É comprar a placa de captura Tá até uns preços legais De 550 Por aí né A Vermelha Game Capture Por causa da Vermelha Game Capture HD2 Eu acho que eles já estão baixando Mais o preço Eu tô achando em sites de confiança Que nem a Ponto Frio Americanas Eu sou um cliente aí Da Ponto Frio Porque eles Eles dão frete grátis Aí acima de 100 reais Então Eu acho que eu vou adquirir Na Ponto Frio aí Tô vendo aí A possibilidade De quanto Ah Falei o quanto eu tô 7 barra 3 Já melhorei muito Eu tô vendo aí A possibilidade Na Ponto Frio Porque eles dão frete grátis Acima de 100 Então Fica mais fácil Pra mim né E dá um desconto A vista também Eu vou ver aí Vou juntar uma grana aí Acho que desses 4 A 5 meses aí Eu estarei adquirindo A Vermelha Game Capture HD Grave em 720p gente Mas Pelo menos É melhor do que gravar Em screenshot de câmera Todo mundo sabe aí Dá uma qualidade muito boa Que quem usa a Vermelha É o EWSBR Eu acompanho o canal dele Faz dois anos E eu acompanhei Eu comecei a acompanhar O canal dele Desde quando ele gravava De câmera ainda Eu me lembro Quando ele comprou a Vermelha Tá E eu sempre tive vontade Uma daquela E Vou ver aí Daqui a 4 ou 5 meses Eu vou juntar o dinheiro aí Pra Vou trabalhar né Com certeza do meu bolso Do meu bolso aí Eu vou estar adquirindo ela Vocês sabem que eu não ganho nada Do YouTube Eu faço porque eu gosto mesmo Então Não tenho interesse em ganhar dinheiro Pelo YouTube Eu faço porque eu gosto Gosto de compartilhar Essa comunidade gamer Que é Né Então Vamos ver aí a possibilidade Aí Eu sempre quero trazer Mais qualidade Pra todos vocês Vocês se lembram Acho que Os inscritos mais antigos Aí meus Se lembram Quando eu gravava Com uma câmera Pior do que essa Gravação de 240p Já foi um salto Assim Melhor um pouco né Já foi um salto Aí de 40% De qualidade Nossa Consegui matar ele ainda Eu fui na burrice Aqui Isso 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 Mas não usou Que esse perk ainda O meu é bem miudinho É Tem que ir jogando Essa vai me ajudar muito A upar A classe de assalto Então Vai me ajudar muito Aqui Quem tá jogando BF4 Quem quiser me recomendar Mais alguma arma Assim de começo Essa é assim Uma das melhores Que eu tô jogando Ó Filho da mãe Cara Também um Augie A3 É foda Bem apelona Também essa arma As armas do jogo Estão boas Assim Estão bem balanceadas Assim Qualquer Você jogar K12 Se souber jogar Assim bem Você joga Eu tô jogando Com essa Porque Eu achei melhor Tô Vocês viram Eu tô matando Mais do que Eu tava com a K12 Né Porque elas Pega mais 31 balas Aí No No Acho que Não entendo Muito assim Na caixa dela Sei lá Quando você recarrega Ela tem suporte 31 balas Então fica melhor Já a outra Tinha 21 né Então 10 balas A mais Já ajudam Em muito Um aqui Você faz Com 10 balas Aí 15 Então Ó Ó Só com Ó Tô sabendo Sabendo Não Tô Assim Conseguindo jogar Bem com ela Até Desbloqueei Também Um laser Pra ela Né Olha lá Achei da hora Essa interação Também Com o paraquedas Assim Você Respawnar No céu Assim Bem da hora Isso é Desde o BF3 Né É bem da hora Assim O O estilo Que Do BF Que é O BF3 Né Eu acho Que da hora A interação Né Quando você Reviver O seu amigo Essas Essas coisas Todas Aí Você jogar É Eles estão Piscando Nesse 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 Nome Dele Deles Aí Eles Estiverem Piscando Assim Pedindo Que eles Estão Precisando De Life Essas Coisas A bala Bem da hora Assim Eu Não vou Roubar A kill Dele Não vou Roubar A kill Dele Eu vou Logo Sair Daqui Para Ele não Me xingar De eu Estar roubando A kill Dele Eu vou Descer Deixa A más Atenção Aqui Nossa 10 11 Barra 6 Estou Bem Melhor Do que Antes Vocês Viam Como Eu Sofria Caramba Já Está Acabando Já Quando Começa Musiquinha Só 9 10 Quilos Completar 100 Então Já Está Perto Então Para frente Matou Ali O jogo Aí Se você Está Achindo Esse Vídeo Porque Achou Meu Vídeo Aí E Está Pensando Em Pegar O BF4 Batou Feio De 4 Peguem Que Vocês Não Se Arrepender Está Um Multiplayer Muito Bom Bem Assim Bem Dinâmico Como Sempre É Deu Melhorado Tem Novos Modos Se Você Não Tem Tanto Dinheiro Para Comprar O BF4 Compre Um Battlefield 3 Que Vocês Vão Gostar Bastante Também Eu Tenho Battlefield 3 Eu Gosto Também Só que Estou Jogando Mais Esse É Isso Terminou A Partida Aqui Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Comentem Se Tiver Alguma Dúvida Sobre Sobre O Jogo Tiver Qualquer Dúvida Eu Estarei Respondendo Então É Isso Gente Comentem Até O Próximo Vídeo Comentado Valeu